Em reunião da Frente Parlamentar Pró-Ferrovias nesta sexta-feira, ficou decidido, depois da aprovação da LOA, Lei Orçamentária Anual do Estado, que os deputados vão solicitar uma reunião com o Ministro dos Transportes para saber quais os planos do Governo Federal para as ferrovias do Estado. A Frente também vai convidar as Secretarias de Estado de Planejamento e Transportes para que se divulgue o plano da obra de recuperação da ferrovia da subida da Serra de Petrópolis. Além disso, os parlamentares vão oficiar a Secretaria de Transportes e a Central sobre a recuperação da Leopoldina para entender qual será a modelagem de concessão e se há alguma medida jurídica a respeito do contrato da supervia, que tem prestado um péssimo serviço aos usuários de trem. E o último encaminhamento é no sentido de priorizar o sistema ferroviário de cargas que está no orçamento do Estado, o que deve beneficiar o desenvolvimento econômico do Rio. A primeira e mais importante mesmo é a estrada de ferro 118. Esse é um número que consta na União no plano ferroviário federal. Porque ela sai lá do Espírito Santo, passa pelo porto do Açú, passa pelo Comperge e viria até Nova Iguaçu. O trecho mais prioritário, no meu entendimento, é o porto do Açú ao Comperge. E ela está no PAC. E o ministro dos Transportes, em recente visita ao Espírito Santo, para começar lá as tratativas do trecho Espírito Santo-Porto do Açú, da F-118, disse que o sonho era trazer até o Comperge. Eu embarquei no sonho dele, eu e a frente inteira. Então, ela está com emenda de PPA, ela está dentro do plano de estratégia de desenvolvimento econômico e social e ela está com emenda de orçamento. Antes de começarmos a discutir o transporte de passageiros, que nós tenhamos uma reunião, uma audiência pública com a Secretaria de Planejamento e com a Secretaria de Transportes. Então, vamos saber até 31 de dezembro se houve algum veto, alguma emenda. Se não houve, as previsões sancionadas pelo governo nos indicam que o governo concorda com aquelas indicações. Então, que a gente possa tratar de todas essas questões que podem ter vínculo ou com o transporte de carga ou com o transporte de passageiro. Pela primeira vez, o tema ferrovias está tratado no orçamento do Estado. Isso deve contribuir para o diálogo com o governo federal para se conseguir verba para a área. Quando a gente fala que está no orçamento, a gente está falando das leis orçamentárias. Está no plano estratégico, está no plano plurianual, que é o famoso PPA, e está na lei orçamentária anual, que é a LOA. No PAC, que foi decidido pelo governo federal, existem algumas ações que são as mesmas que são debatidas aqui. Então, por sugestão do deputado Augusto Paulo, uma vez sancionado o orçamento, nós vamos estar aqui pedindo uma reunião da frente com o ministro dos transportes, para que ele possa nos dizer quais são os planos do Ministério para as ferrovias no Estado do Rio de Janeiro. Trechos importantes de ferrovias no Estado do Rio, como Barra Mansa, Angra dos Reis. Indo até o sul de Minas, em Varginha, vão fazer com que o transporte de café, minério e turístico criem empregos e gerem dinheiro para os cofres do Estado, assim como o trem turístico de Miguel Pereira, que precisa ser ampliado de 4,5 km para 25 km, aumentando o número de turistas, assim como o de Paraíba do Sul, Cavaru, que faz parte da zona rural do município, onde existem várias cachoeiras e hotéis fazenda. Outro assunto tratado foi a recuperação da Estação Barão de Mauá, conhecida como Leopoldina. Além do prédio que já é tombado, melhorar o transporte com opções para os passageiros é uma das metas. Se fizer o trem ligando, um quilômetrozinho, a Estação da Leopoldina até a Estação de São Cristóvão, já tem trilho, tem tudo, é só preservar a área e botar para funcionar, você integra a região com trem e metrô. Com trem e metrô, passa a ser um filé mignon. Porque a região ali da Leopoldina, o acesso da Francisco Bicalho por carro, é perenemente congestionado. Porque todo mundo sabe que a Francisco Bicalho é o acesso da Brasil para o túnel Rebouças. Então, esse é o primeiro motivo da preservação, é um motivo urbanístico e de mobilidade. O segundo é que todos nós sonhamos que um dia a supervia opere a contento, com outro nome, isto é, transporte mais de um milhão de passageiros por dia. E se transformar mais de um milhão de passageiros por dia, a central não consegue engolir esse volume de passageiros. e o bypass, a saída, é suplementar com a Leopoldina. Uma das grandes soluções logísticas, quer seja de passageiros ou de cargas, passa pelos trilhos. e o bypass, a saída, é suplementar com a Leopoldina. E o bypass, a saída, é suplementar com a Leopoldina. E o bypass, a saída, é suplementar com a Leopoldina.